É uma tristeza inicial e uma alegria no final, é o que o futebol dá, é momentos inexplicáveis. A CRIESTIANO RONALDO e no sul do outro Exatamente a cura nai Golan chartinha do Jani Golan que oino é capaz de transformar a fã doce a liga do um forte E do que depois, por favor Quatro horário que não tem que surpresa que o menichalidade do Olimpi que trabalha em Fatim que tem este jogo de 23 anos e que vai ter uma compara sobre as partidas nos primeiros 8 anos a procura de fazer demas Se inscreva no canal, dê mais um comentário, ou se inscreva no canal, e assim queira. E agora eu acho que eu sei mais uma das melhores coisas que você faz com a fuga da fauna, mas não é só isso que você consegue, é uma coisa que você faz com a fuga da fauna, é uma coisa que você faz com 18 anos, outra coisa, a fuga da fauna em inglês, e outra coisa que você faz com a fuga da fauna, afirada de 130$. E eu vou te contar um grupo do Telegram, que é uma pessoa que você faz com a fuga da fauna. É o outro, eu vou te contar na descrição. E aí Então, eles foram fechados em uma série, como Inter, Román, Cagliari e outros. O cara foi muito bom para ele, e também, por exemplo, de Alixana e Alô Osham, que atrapassem ele. Mas o que foi feito? Então, vamos lá. Vamos ver um vídeo para ele, que é um vídeo para ele, que é um vídeo para ele. Então, vamos lá. Vamos lá. Enquilante! 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 Ainda não se preocupa. Agora a gente vai ver o chapter de uma bolsa. O que é isso mesmo, eles me pedem com um noite. Como é isso mesmo? E o que é o que é isso? O que é isso? Ou é isso que você dá pra fazer com o que é isso? Para o que é isso? Aqui é o que é isso. A cada vídeo que foi um vídeo, a gente vai ver no botão. A gente vai ver o que é um número de dois. Você já sabe a vez mais. O que é isso mesmo? É o que é isso mesmo? Então, você vai fazer uma coisa assim. . . . na argêntina, oucrânia, e iraq em termos de 2.21 um assunto que se tornou em termos é que o Olimpí vai ter um tempo de 23 anos para ter três jogadores que conseguem com o Olimpí e esse é o que começou a trabalhar com o Olimpí como o Olimpí é o primeiro nome é o Olimpí é o Olimpí é o Olimpí é o Olimpí é a fisi in other w é o o no eu é 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 E o que a gente vai explicar é que eles tiraram o anjoelou E faz uma vez que você não vai deixar o passear amaçado e ainda vai partir com a sacola para ver o que vai ficar a minha parte que você vai fazer algo. Que a escolha do que ele vai fazer o outro O que você quer fazer o mesmo tipo de pineleto Ou você vai fazer o mesmo tipo de pineleto Quando você vai fazer o mesmo tipo de pineleto tem que pega o mesmo tipo de pineleto Mas o seguinte, o que foi? Se você vier com ele. E o que você mais pode? Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. A primeira pessoa. Você pode. Como é que você vai fazer com o nome? Você pode. Mas o nome do primeiro é o nome do O. Eu não sei. Eu sou. Alhamdulillah, vamos lá. Ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. because olhada na vídeo... two anos Descassi Onde veio com você quer dizer que eu queria um comentário mas ao final antes que para ela acelar Diogo Costa foi либо picada do Magno e fechou um ano 41. Mas vou deixar ohat dos e o Cristiano e Cristiano E aí, o que vocês acham 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 que vocês ach Vão verificar como não se impressiona Não tem que fazer assim É de Zorjo, a fazer isso O que ele faz é que ele não tem que fazer a lei профессионal Os outros não tem que fazer a lei Não tem que fazer a lei Livrar aliás e também Não tem que fazer a lei Mas tem que fazer a lei Nessa forma, não tem que fazer a lei O que não tem que fazer isso E o outro coisa, a gente tem que fazer a lei Não serei que faça para a lei Não podia fazer a lei Sem dúvida Eu acho que é interessante Porém é a lei Exatamente. Por que é um avidado para o YURA para o desafio? É só um problema. Pode ser uma coisa Fedora e era outra coisa. Mas, que não teve um parou o progresso na batalha. Então é essa coisa, o exemplo. Nós só temos de ver que ficamos em total novas, do grupo ou seja. Nós só temos de ver um foco na frente à Europa. Posso escutar um problema no mundo. Mandou um telefone para afim paraедá-la com tudo o caso. E que é um avião que fica ficando em total forte. E como nós temos de ver o dedo alara���ão baixo na塔 oder no mundo? Sim, a questão do que temos o prazer para o prédio. Mas que eu sei que o que é a melhor versão do ano E aí, a melhor forma de fazer a melhor forma que eu tenho com a melhorar Como você pode ter a melhorar para o Ronaldo em um gol de ele E a única coisa que eu acredito em que o Almano que não vai conseguir ao longo de semana. E aí, eu acho que eu vou conseguir E a melhorar a melhorar para o que eu quero dar a melhorar E aí, se eu acolete, vamos lá, vamos Vamos, vamos 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 E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.